M.K. não para, para Só espera que o socorro vem Tudo tem o seu tempo Chegará seu momento Só espera Você não está só Amém, boa noite, Igreja! Paz do Senhor pra todos! É uma bênção estar aqui Quero que você saiba disso, de coração É um privilégio pra nós estarmos aqui Como igreja, não apenas como ele sou Eu quero dizer a vocês Da nossa alegria Em podermos hoje Hoje é um dia muito especial Para todos nós Por que, pastor? Deus nos dá a bênção, a graça da vida Você acordou hoje, pela manhã Só espera que o socorro vem Tudo tem o seu tempo Chegará seu momento Só espera Você não está só Deus está bem ali Pra te levantar, sempre me ver Você cair e esperar Você cair e esperar Você cair e esperar Tudo tem o seu tempo Chegará seu momento Chegará seu momento Foi uma bênção, um culto tão especial como esse Participação da minha amiga Michele Da minha amiga Bruna Que também foi a minha madrinha de casamento Ela e o Bruno Eu estou maravilhado E hoje, em primeira mão, lançando a canção Só espera Que já está na programação da Rádio 23 Aqui em Jardim Olímpico Em Xerim, Caxias Estou com o meu filho aqui falando Espera aí, eu já volto Espera aí É algo muito extraordinário Você conhece a história dessa igreja Você sabe de tudo que Deus tem feito nesse lugar E é um sonho É uma bênção A Rádio 93 É uma parceira de verdade Vocês são maravilhosos na minha vida Eu não tenho palavras para agradecer Tudo que aconteceu nessa noite aqui As pessoas Foi mais do que um evento Foi de fato um culto Eu vi Deus sendo adorado Isso para nós é gratificante Eu louvo ao nome do Senhor pela vida de cada um Eu louvo a Deus pela Rádio 93 Pela equipe Pelo senador Haroldo de Oliveira Eu louvo a Deus pela vida de vocês Obrigado, viu gente? Deus abençoe vocês Um beijo Ele venceu para sempre Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Irmãos, que culto glorioso nessa noite Aqui da Rádio 93 Na Igreja Brasil para Cristo Minha amiga Bruna Carla Meu irmão, meu amigo Cuco Clever Que maravilha Que igreja linda, povo lindo Cheio da presença do Senhor Parabéns Esse culto eu vou levar no meu coração Para a eternidade Quem me cá não para Tchau Que me ama Submeta a direção dele Se ele falou direito Vai para a direita Para de estar brigando Com o que Deus quer de você Você não está vendo Que o outro prejudicado é você E depois olha as pessoas Na frente e dizem Era para mim, estava claro que era Mas você está aqui Chegando em chão Brincando Indignado O que é igreja? Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada é impossível O culto da rádio Meu Deus Que bênção A presença de Deus Nesse lugar Estão saindo daqui Assim Flutuando Bênção demais Eu amei Obrigada a Deus Por essa noite Deus continue Abençoando Rádio 93 Vocês são bênção Essa igreja é linda Meus amigos estiveram aqui Hoje Juntos Mandei uma só voz Foi bom demais Gente Beijo Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Oh